Eu saí da minha terra pra conhecer o que o Brasil tem Cidades maravilhosas, coisas famosas eu vi também O estado de Mato Grosso viu o colosso do Pantanal A sua imensa beleza em outras terras não tem igual Muito obrigado Mato Brancense, de todo meu coração Ao povo paradaense, vai um aperto de mão Muito obrigado Mato Brancense, de todo meu coração Ao povo paradaense, vai um aperto de mão Também eu fui conhecer a gente amiga do Paraná Cidades que visitei e muita saudade tenho de lá Agora que estou distante, a todo instante fico a lembrar Aquele estado colorido, com dois estados queridos Mato Brancense, Paraná Muito obrigado Mato Brancense, de todo meu coração Ao povo paradaense, vai um aperto de mão Muito obrigado Mato Brancense, de todo meu coração Ao povo paradaense, vai um aperto de mão